Oi pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem aí, na graça de Deus. Obrigada a todo mundo aí que está curtindo o nosso canal, compartilhando nossos vídeos. Obrigada pelo carinho de vocês lá nos comentários. Isso ajuda muito o canal a crescer. E hoje eu vim trazer uma receitãozinha aqui, que o meu filho ganhou um quarto de leitoa do patrão dele lá, e uma costela, tá bom? Eu vou ensinar pra vocês. A minha mãe também acabou de trazer pra mim aqui, eu vou mostrar pra vocês. A tiboca e a cambuquira, uma delícia. Já experimentei já, tá bom? Agradeço o carinho de vocês aí comigo, com a minha família, com os meus tios, tá bom? Um feliz ano novo a cada um de vocês aí, que Deus abençoe cada um de vocês. Esse pernil eu tô fazendo hoje, começo hoje, mas ele é três dias. Três dias marinando, tá bom? Vou mostrar certinho, passo a passo a receita pra vocês. Aí a minha mãe fez a tiboca, ó. Tiboca, ou cavalo suado, ou fubá suado, que o povo conhece, né? É cavalo cansado, eu acho. E a cambuquira, que a gente é cortar o brotinho da abóbora, né? Pra que ela possa dar mais galhos lá. Então, esse aqui vai ser o nosso almoço de hoje. A tiboca e a cambuquira. Então, nós estamos aqui no preparativo, né? Pra mim fazer o quartinho de leitor. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá o alho, e eu vou usar o alho poró do tio lá, né? Eu tenho aqui uns pés implantados que eu plantei aqui. E aí eu vou lá colher. Tô fazendo aqui o sabão de cinzas também, vou mostrar. Esse sabão de cinzas aqui, ó. Tá indo pros Estados Unidos, né? Pra duas pessoas que encomendou pra mim o sabão. E pra quem mais encomendar o meu sabão de cinzas aqui. Esse aqui é o sabão de cinzas que eu tô fazendo de frango, né? De galinha, de gordura de galinha, de banho de galinha. O vegano também eu faço. O vegano é com óleo de coco. A gordura de coco. Então, tá aqui. Foguinho tá devagarzinho, ó. Né? Porque choveu, tem pouca lenha. Mas essa aqui é a lenha de café. Muito boa. Então, depois, no final do vídeo, eu deixo o meu telefone. Ou eu deixo no meio do vídeo. Eu deixo aí o telefone. Tá bom? Sabão sem soda cáustica. Esse não é soda cáustica. É a água da de cinzas lá. Da de coada lá. Então, tá aqui, ó. Eu tô dando uma limpezinha no quartinho de leitoa e na costela, ó. Nessa costelinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela pra vocês. Aqui. Então, tá aqui. Eu tô fazendo uma limpeza nela. Tava no congelador, né? Então, eu tô tirando ela pra temperar. Eu vou lá mostrar pra vocês aonde eu vou colher o alho. O alho porola do tio Silvestre. Então, vamos lá, então. Choveu muito, então, teve que... A varanda virou um varal inteirinho de roupas aqui. Essa casa. Meu marido fez a rampa já. Ficou bonitinho. Então, vamos lá. Agradeço a cada um de vocês aí que está curtindo o nosso canal. Se inscrevendo pra ajudar o canal a crescer. Então, olha aqui o meu alho, ó. Olha que lindo. Já tem sementinha também, ó. Que eu posso deixar aqui na terra. Que ano que vem eu vou ter mais alho de novo, ó. O tio já começou a colheita dele lá. Mais tarde eu vou lá mostrar pra vocês. Olha que lindo. Esse aqui ainda vai dar pra usar tudo, né? Usar até os talinhos verdes limpinhos, ó. Pra gente fazer... Pra marinar. Deixar... Deixar o... A nossa... Nosso quarto de leitoa... Na marinada. Olha aqui a sementinha. Volta de novo pra terra. Tá dando uma cabeça só que o tio falou. Não sabe por quê. Né? Que às vezes sai bastante. Mais dente de alho, mas... Não saiu dessa vez, não. Eu acho que esses três aqui dá. Eu plantei bem pouquinho. Eu plantei duas leirinhas só. Mas já foi quase tudo. Aí mais quiabo aqui. E mais a Maria Bonita. Pimentinha. Olha que delícia. Daqui a uns dias eu vou ter pimenta. A Deia lá, que veio morar aqui em Paraisópolis. Ela também faz um molho de pimenta maravilhoso. Né? Eu ainda vou... Ainda é... Filmar a Deia. Porque ela tá bem assim... Atarefada. Ela com o seu esposo, né? Eles tão fazendo... É padaria, né? As coisas de padaria. E... E estão fazendo doces, tortas. E as pimentas. As conservas de pimenta. Uma delícia. Nossa! Ela tem uma geleia de maracujá com pimenta. Que é magnífico. Magnífico. Tá um sol meio quente, meio ardido. Mas daqui a pouco é chuva de novo. Né? Então tá aí. Vamos lá então pra gente ver como que a gente vai temperar o nosso quartinho de leitor. Então tá aí, ó. Já lavei. Tirei a raiz, ó. E vou usar praticamente tudo do alho poró. Tá bom? Então vamos lá então pros temperos. Então eu vou cortar os alhos assim, ó. E vou cortar em rodelinhas. Pra gente colocar lá na marinada. Tá bom? Alguns também eu vou passar no processador ou no pilão. Pra socar junto com o outro alho. O alho normal que a gente tem aqui, né? Esse aqui, ó. Vamos com esse aqui. Tá bom? Duas cebolas também. Eu vou usar duas cebolas médias, ó. Não são tão grandes. Gente, eu vou picar picadinhas, tá bom? E os temperos aqui que a gente faz, né? Esse temperinho aqui, ó. Que a gente faz. Que a gente coloca alecrim, manjericão. Hortelã. Alho. Cebola. Açafrão. Aí tem o sal aqui, ó. Que é o sal grosso. Depois a gente faz tudo no liquidificador. O louro. Tudo desidratado. Que eu desidrato aqui no meu fogão. No meu forninho aqui do meu fogão a lenha. Então tem muitas ervas aqui. Tem cebolinha. Tem o próprio alho poró também que a gente faz. A gente desidrata ele. Muito lindo. Aí aqui eu já piquei, ó. Um alho poró. A cebola, né? O alho. E as folhinhas dele. Vou picar esse recheio aqui. Esse outro aqui. Então, ó. Eu vou agora dar uns furinhos na carne. Mas sem furar a pele, tá bom? Ó. Sem tirar a pele aqui. Eu tirei um pouco da gordura que tava aqui. Mas não preciso tirar muito, né? Porque, ó. Essa aqui não é leitor de gordura. É uma leitor de carne. João Manuel ganhou. Lá do patrão dele lá. Sou Zé. E a luzinha. Então tá aqui, ó. A gente vai fazendo uns cortinhos. Ó. A minha faca é pequenininha aqui. Mas dá pra gente furar. Vem um pedacinho de costela. Aqui também. Aqui também, ó. Eu faço. Umas perfuraçõezinhas. Tá difícil ser. Menino grande aqui. Vou fazer também nesse outro aqui também, ó. Nesse outro aqui também eu vou fazer. A mesma coisa, ó. Né? Dar umas... Um furadinho nele, assim. Pra penetrar mais tempero. Então, pra cada quilo de carne, é uma colher de sopa de sal. Tá bom? É o tempero básico que aqui a gente faz aqui. Então, uma colher de sopa pra cada quilo de carne. Esse aqui provavelmente tem uns quatro quilos, três quilos e meio, né? E esse aqui também. Um quilo e meio, dois quilos. Tá bom? Aí eu já preparei aqui, ó. Os temperinhos. O alho, poró. Fiz raladinho ele aqui. A cebolinha picadinha. Aí, esses alhos aqui também vai entrar também. Eu vou colocar no pilão. O alho, poró em rodelinhas e umas folhinhas. Esse aqui também eu vou cortar em rodelinhas. Aqui, ó. Um copo de água e um copo de vinagre. Eu tô usando esse vinagre aqui de álcool. Até achei o colorido. Então, vamos lá. Vou colocar o sal. O alho picadinho com o alho, poró. O alho. O alho, poró e a cebola. Tem pessoas agora que põem cerveja preta. Então, quem quiser colocar a cerveja preta, pode colocar a água e o vinagre. Então, aqui, ó. Esse quartinho de leitoa, né? E essa costelinha. Vai ficar aqui por três dias na chavadeira marinando. É, quem quiser colocar a pimenta do reino, pimenta, né? Pode colocar. E aí, agora é a mão. Mãozinha, né? Vamos lá. O pezinho tava, eu não tava querendo colocar aqui, ó. Peço com a tesourinha, uma faquinha. Corto e ponho aqui. Então, agora eu vou... Mesmo banhar... Mesmo... O meu... A minha carne. É... Se quiser colocar colorau também, agora pode colocar também. Eu esqueci de pôr, mas eu vou pôr depois. Primeiro eu vou deixar ele assim, ó. A parte da carne pra cima. Pra ele pegar no sabor. Então, eu vou fazer aqui lá também com a costelinha. E também tem mais uma dica, ó. Deixa eu pegar o alho ali. Quem quiser, ó. Pode colocar o alho. Também fica muito bom. Fica muito saboroso. A gente sempre faz aqui na roça, né? Na onde eu coloquei a faca, lembra? A gente pode colocar. Aqui, ó. Na onde a gente passou a... Colocou a faca, ó. A gente pode pôr. Os alhos. Aqui também eu perfurei. Aqui também, ó. Opa. Tá vendo? Então, eu posso colocar em toda a volta aqui. Eu tenho mais alho ali, eu vou colocar. Tá bom? Pro vídeo não ficar longo. Eu vou terminando aqui. Eu vou terminando aqui o vídeo. E... Esse aqui vai ser o primeiro vídeo do tempero. Tá? Como temperar a costelinha. E depois a gente já mostra ela pronta pra assar no outro vídeo. Tá bom? Muito obrigada a você que tá curtindo o nosso canal. Compartilhando nossos vídeos aí. Se inscrevendo. Né? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Feliz ano novo. Deus abençoe cada um de vocês. 2021 vai ser melhor ainda. Valeu. Tchau, tchau. 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 Amém.